A pessoa te abraça quando você vê se já tá impregnado no cheiro da pessoa. Então, nesses dias que estão muito quentes, vale a pena você usar uma coisa um pouco mais refrescante. Tipo esse que tem nota de bergamota, por exemplo. Oi, migues! No vídeo de hoje eu vou falar sobre perfumes nacionais que valem a pena você ter aí no seu closet. Você ter aí na sua bancada de maquiagem, você guardar pra si porque são perfumes cheirosíssimos. Que eu reuni aqui e vou contar um pouco sobre cada um deles. E eu trouxe esse tema porque vocês sempre reclamam. Falam que eu só falo de perfume importado, que eu só falo de coisa cara. Então, migues, vem na minha que é sucesso e a gente vai falar sobre perfume de bebê, bom e barato. Separei aqui alguns perfumes da Água de Cheiro pra mostrar pra vocês. Mas eu quero falar uma coisa importante antes. Gente, minhas seguidoras, magnânimas, gatas, garotas, tem 15% de desconto no site da Água de Cheiro se usar o meu código Camila Gaio. Tudo junto em caixa alta, viu, migues? Tudo em letra maiúscula aí. E vocês têm 15% de desconto até o dia 31 de março. Então, clica já no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já entra lá, faz sua comprita e joga meu código na hora que você for finalizar pra você ter seu desconto. Bom, vamos aos perfumes. O primeiro perfume que eu quero falar pra vocês é o Abcinto. Gente, o Abcinto é uma fragrância super sensual da Água de Cheiro. Eu não sei se todo mundo conhece. Ele já é um clássico da Água de Cheiro. E ele tem uma fragrância... Gente, a fragrância dele é muito sensual. Sabe essa fragrância... Tipo, sabe essa coisa assim... Uma mulher sensual, segura de cima dura, sabe? Mas é muito cheiroso ele. E eu curto muito ele. Primeiro que o frasco dele é super minimal, super lindo. Mas tem essa cor vibrante de roxo. E o cheiro é uma coisa assim... Bem sexy. Ele tem anis e tem baunilha. Então é pra quem gosta de perfume forte. Sabe aquele perfume que chega chegando? Que você, ó... Joga o cabelão no Babyliss e faz a linda gata garota magnânima. O preço dele é muito bom também. E eu acho que ele é um perfume marcante. Ele é um perfume pra quem tem presença, sabe? O próximo perfume que eu separei pra falar pra vocês é o Attractive. Que é um perfume que eu gosto muito da Água de Cheiro. E que este mês, a partir de fevereiro, ele está com essa embalagem nova. Ela está com um frasco novo. Mas a fragrância continua a mesma, tá, gente? Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele é feito para ser usado assim em pazinho. Ou seja, pra mulher usar o branco e o homem usar o preto. E aí, migs, já é aquele negócio. Você já aproveita esse desconto, você já compra o quê? O do boy, o do maridão pra você colocar lá bonitinho. Pode comprar pro crush também, viu, migs? Que eu vou liberar pra você. Você compra e manda pro crush e fala Querido, estou enviando aí um negocinho pra gente usar junto, combinando. Eles são perfumes muito frescos. Só que são frescos com presença. Não é aquele que você borrifa e daqui a pouco não sente mais o cheiro. Sabe como é? O feminino tem notas de morango silvestre e o masculino de flor de menta. Gente, o masculino é aquele cheiro, é elegante. Aquele cheiro daquele homem bonito. Aquele homem assim... Quem? 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 O meu marido, por exemplo, né? Um homem assim de terno, um homem chiquetoso. Pra você comprar pro boy, pra comprar pro marido e falar assim Meu amor, você é esse homem. Você? Eu casei foi com um homem maravilhoso como o meu. Vamos para o próximo. Ó, eu separei dois perfumes aqui da Fórum. Que é a perfumaria da marca de roupa mesmo. Lembra da Fórum aí? Pois bem. Marca nacional de roupa, de roupa elegante, de roupa maravilhosa. E eles têm dois perfumes que eu curto muito. O primeiro é o Light Jeans. Porque ele é fresco mesmo. Ele é aquele pro dia de calor que você não tá se aguentando, amiga. Que tá assim, aquele só na moleira. Que você tá falando Meu Jesus, por favor, mande uma chuvinha pra essa cidade. Que eu não tô me aguentando. É pra você passar e não ficar muito enjoativa. Porque eu não sei vocês, migas, mas eu tenho esse problema. Quando tá muito quente e eu ponho aquele perfume muito, muito pesado, muito forte, eu começo a ficar logo com dor de cabeça. E aí a pessoa vem me abraçar com aquele cheiro, passa o cheiro pra você, né? A pessoa te abraça. Quando você vê, você já tá impregnado no cheiro da pessoa. Então, nesses dias que estão muito quentes, vale a pena você usar uma coisa um pouco mais refrescante. Tipo esse que tem nota de bergamota, por exemplo. Eu gosto muito, eu acho ele super fresh. E o segundo perfume que eu separei pra gente falar aqui hoje é o Catwalk. Que, na verdade, é passarela em inglês. Pra quem não sabe, porque Camila também é cultura. E é um perfume mais floral. Um perfume super feminino e doce. Eu sei que tem gente que não gosta de perfume doce. Mas tem muita gente que curte essa coisa bem mais romântica. E essa é a sua pedida, então, se você gosta de coisas românticas. Aí, migues, deixa eu falar. Eu separei uma aqui, que é para a Cinsuelen, tá? Para você, que gosta de um decoton. Pra você que gosta também aí de, ó, de cabelos ao vento. Que gosta de usar aquele perfume mais pesado pra noite. O Elegance Noa, da Ana Hickman, tem bem essa pegada. Ele tem essas notas gourmand, que a gente fala gourmand, migues. É quando é nota comestível. Tem lixia, tem pera. Então, é uma coisa bem mais frutal, assim. E ele é pra você chegar ao quê? Chegando. E por que a gente gosta de glamour nessa vida? Você vê que a embalagem é preta, dourada, ó. Para a noite, migues. Ó, maravilhoso. Pra fechar nosso vídeo, eu separei um body splash da água de cheiro. Que eu curto muito, que é o de lavanda. Ó, gente. Body splash é aquela coisinha pra você fazer... A doida. Pra você borrifar geral. Dá pra você borrifar e passar na nuvem. Dá pra você borrifar na roupa, às vezes até na almofada, por exemplo. Pra em casa ficar cheirosinho. Então, é aquela coisinha. Tomou um banho, tá fresquinha. Dia de verão, joga o body splash. Eu gosto muito do de lavanda. Porque é uma coisa que refresca, mas que também é bem sensorial. E outra, lavanda, pra quem não sabe, relaxa, tá, migues. Óleos essenciais de lavanda, body splash de lavanda. Tudo de lavanda tem essa pegada um pouco mais relaxante. Então, é muito bom você passar antes de dormir, pra você já ir dormir, ó, com os anjinhos, relaxada e acordar a linda gata-garota. Ah, migues. Duas dicas super importantes de perfume que tem pouca gente que sabe. A primeira é... Sempre hidrate muito bem o seu corpo antes de aplicar o perfume, porque isso vai fazer ele durar mais tempo na sua pele. Pele hidratada significa que você tem mais perfume por mais tempo. E a segunda é... Nunca guarde seus perfumes no banheiro. Muita gente guarda no banheiro, migues. Não faça isso. Seja gata-garota, guarde num lugar seco, longe da umidade, porque também vai fazer as notas ficarem conservadas por mais tempo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixei aqui na descrição o link dos produtos e todos os nomes com os precinhos dos perfumes que eu falei aqui no vídeo de hoje. Deixe seu like pra eu saber que você curtiu. Ah, deixa aqui nos comentários qual o seu tipo de perfume. Gosta mais romântico? Gosta mais floral? Gosta fresh? Se é suelho, qual é a sua? E claro, se inscreve no canal, porque toda terça quinta tem vídeo novo. Fui. E claro, se inscreve no canal.